Fala galera, Trunks, Peter aqui, hoje estou com a presença do meu pai, né? Até que enfim, né? Apareci. É, só que a gente tá sempre fazendo vídeo brincando e tal, hoje eu tô trazendo ele aqui no Nerd Negócio. Pra quê? Pra contar um pouquinho de história, pra vocês conhecerem um pouquinho de história, um pouquinho mais pra trás, ok? Antes de mim, história antes de mim, coisa louca, né? Então, pai, é o seguinte, eu tô aqui na casa dele, ok, galera? Por isso que tá com essa casa de campo aqui. Eu vou perguntar pra você, pai, eu quero que você conte um pouquinho de história da Vigor. Como é que começou? Pra quem não sabe, meu pai, a família do meu pai foi a criadora da marca Vigor e algumas outras marcas que eu acho que vocês vão ficar de bobeira agora. Porque antes desse vídeo que eu tava conversando com ele, eu falei, não é possível, pai. Escuta só, vamos lá. Como é que começou, pai? É, o nome Vigor é S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor. A Vigor veio depois de muitos anos de tratamento aqui no Brasil do meu avô com relação aos produtos químicos que ele mexia. Ele veio da onde? Ele veio da Alemanha. Quanto? Ele veio da Alemanha em 1896. Ele chegou no Brasil? Chegou no Brasil. Ele fez, então, a Mouse Beer em primeiro lugar. Ele fez a Mouse Beer? A Mouse Beer. Pra quem não sabe, a Mouse Beer o que que é? É uma cerveja preta. Ele que criou? Eu nem sei se hoje ainda existe a Mouse Beer. Existe. Doce. Ela é doce. Ela é doce. Bom, a gente não é muito fera em cerveja. Era aquela cerveja que antigamente davam pras mulheres pra amamentar. Sério? É, a cerveja Mouse Beer era pra amamentar. E vem cá, ele por ser químico, foi a primeira coisa que ele fez foi criar a Mouse Beer. E ele veio duro, veio sem nada. Uma mão na frente, outra atrás. Geralmente muitos imigrantes vinham assim, né? Vinham assim. Aí pegou e tinha uma família em São Paulo, ele foi pra São Paulo. Ele tinha família em São Paulo? Não. Existia uma família em São Paulo de nome Matarazzo, que ao contrário existe até hoje. Tem, família Matarazzo tem e é bem sucedido. E comprou essa patente da Mouse Beer dele. Ah, comprou a fórmula. A fórmula da Mouse Beer, patentearam e ele com isso, ele fez uma outra, um outro produto que até hoje é conhecido em todos os supermercados que a gente vê, a Maisena. Aquela caixinha amarela. Surreal. O meu então, peraí, deixa eu entender pai, deixa eu encher meu peito pra falar isso. O meu bisavô foi o criador da Maisena. Bisavô. Meu bisavô, ele criou o nome, Maisena? Ele criou tudo tudo. A embalagem eu não posso garantir. A embalagem eu não sei. Então ele criou o pó e a marca, Maisena. E a marca Maisena. Surreal. Eu tô tão, é assim, de bobeira quanto vocês. E vendeu, e vendeu novamente. Pro Matarazzo. Pro Matarazzo, que eram compadres lá, amigos, coisa. Vendeu, e com isso ele começou a fazer... Não deve ter vendido por um dinheiro forte, provavelmente naquela época. Ele deve ter ficado feliz da vida, mas foi o suficiente pra manter ele aqui. Eu acho que ele trocou por umas carroças, cara, se não me engano, que ele começou... É, umas carroças com burros e tal, que eu vou te contar a história. Começou então o Leite Vigor. Calma, ele não começou com o nome Vigor. Não, começou com Elite, se chamava Leite. Ah, chamava Elite? Elite, agora que eu me lembrei. Mas era manufaturado, como é que é? Ficou feito a mão, né? Enxergarrava. Ele ia no interior e ia de carroça buscar nos bairros perto o leite, punha o leite num tambor, num tonel. Ah, ele fazia isso. No tonel, ele ia dirigindo os burros, né? Os burros, porque tinha cocheira, né? Da Elite, tinha cocheira. Ele ia dirigindo minha mãe, que eu chamo de mãe, que a minha avó, ela fazia a farda dele. A vovó Dulce, né? Que eu também chamo de vovó Dulce. A vovó Dulce, ela era esposa dele? Esposa dele. Caramba, gente. Eu tô conhecendo a minha família agora. Fez o chapéuzinho branco, fez as roupas todas de branca e ele ia vendendo. Atrás do tonel, lá tinha uma torneira. Ele punha na caneta, o leite vendia de porta em porta. E tinha o nome Elite? Tinha o nome Elite. Que legal. E aí, como é que virou o Vigor? Virou o Vigor, não sei porquê, mas virou o Vigor. Vigor, S.A. Fábrica de Produtos Alimentiços Vigor. 1917 foi fundada a Vigor. Já com uma marca, já. Já com marca Vigor. Aí começou no braço... Você já tinha quantos anos, 1917? Ok, ok. Continua, vai. Continua. Vai lá. Aí, meu avô, começou a Vigor. Começou a fazer as manteigas. Começou a distribuição de leite em São Paulo. Foi então que começaram as fábricas no interior. Em Eloy Mendes, em São Paulo, começou a fábrica de queijo, queijo prato. Queijo prato? Queijo prato, né? Isso você sabe mais ou menos de que ano já devia ser? Ouça, 1926, 1927. Por aí, né? Por aí, né? Alguma coisa nesse sentido. Tá. Iogurtes, mozzarella. E, por fim, veio um produto bem famoso aqui no Brasil. Vendido há muitos anos. Não sei nem... É fácil ideia de que ano começou. O faixa azul. O queijo parmesão faixa azul. O queijo parmesão faixa azul, que eu adoro. Que é feito em São Moçalo do Sapucaí. Ele que começou também isso? Em Minas Gerais. É. Ele começou em Minas Gerais fazer. Em Paraisópolis. E chegamos a ter 64 filiais no Brasil todo. Com, não me lembro, 12 ou 13 mil empregados. Nessas filiais. Isso mais ou menos nessa época? Nessa época. E é uma história interessante. Agora, como que chegou em você? A mim chegou... Eu cheguei a ser vice-presidente da Vigor. Isso é mais ou menos quando, pai? Isso aí que aconteceu. Foi na data que o Pitoco nasceu. Mais ou menos? Pitoco é de... 66. Foi mais ou menos por aí. Eu comecei a trabalhar na Vigor. Cheguei a ser vice-presidente. E fiquei até 1980, trabalhando na Vigor. Quando vendemos, então, para o Ricardo Mansur. Ah, vendemos em 1980. Em 1980. Foi para o Ricardo Mansur. Foi para o Ricardo Mansur, que continuou com o Leite Vigor. Era um dono do... Entendi. ...daria Ramenzone e tal. Hoje em dia, Vigor continua com o Leite Vigor. Nós abrimos aqui no Rio o Leite Mimo. No Rio de Janeiro, passou a ser Leite Vigor. Ah, passou a marca, passou a ser Mimo. Quer dizer, vocês abriram uma concorrente. Concorrente nossa, né? O capital social não era uma capitão aberta. Era um capital fechado. Era só da família. E abrimos aqui no Rio o Leite Mimo. Nessa época que você estava com a Vigor, como vice-presidente, qual era o poder aquisitivo que você tinha? Era uma marca poderosa? Te colocava em que posição de status, assim? Muito. Uma posição muito graduada. Ah, sem dúvida. Porque eu lembro, eu pequenininho, não sei se você vai lembrar disso. Você me mostrou uma vez, você tinha um livro lá em casa, que era o 100 mais importante do Brasil. Você apareceu em uma fotinho. Tinha uma fotinho do meu pai. Eu era garotinho. Eu falei, caramba, meu pai está entre os 100 mais importantes do Brasil. Mas justamente porque você tinha o cargo de vice-presidente da Vigor. O presidente era, se não me engano, meu tio Otto. Meu tio Otto já era o presidente. O rapaz já tinha morrido. O meu pai já tinha morrido. E vendemos para o Ricardo. Aí fiquei mais uns anos, que eles exigiram que a diretoria continuasse a ficar trabalhando. Você era jovem, né? Jovem, jovem. E assim, como é que era o seu estilo de vida nesse momento? Confortabilíssimo. Confortabilíssimo, porque eu soube que você me falou uma vez que você até morava no Copacabana Palace. Eu fiquei no World of Astoria da 5ª Avenida. Fiquei. Fiz uma volta ao mundo aí com a sua mãe. Com a minha mãe, é verdade. Com a sua mãe e uma volta ao mundo. Fomos ao Japão buscar uns sons, né? Naquela época. É, meu pai adorava música, né? E fui a Seattle, onde era a matriz desse JBL, né, Jô? Ah, da caixa de som. Você adorava isso, né? Jaltaclantic, gostava muito, compramos, voltamos. Não, eu lembro, eu pequenininho, pai. Você tinha uma parede inteira. Era um negócio de som, assim, gigantesco. Eu me lembro direito, mas você era viciado nisso. Meu pai comprava os discos dele por álbum, né? Tipo... Não, Billboard, Cashbox e Record. Não, eu lembro, você tinha uma revista. Você falava, quero esse, esse, esse. Você mandava alguém comprar pra você lá fora. É, eu lembro que tinha isso. Agora, peraí. Só pra gente finalizar aqui. Conta a história do... Daquele touro do seu pai. Ah, do touro. Conta aí. Não, eu era rapaz, estudava no Colégio Bisconde Porto Seguro, né? O antigo Colégio Alemão. E nós fazíamos excursões, né? Com a classe, fazíamos excursões. E eu oferecia a fazenda do meu pai pra gente ir. Pra nós fazermos uma excursão. Minha classe toda. Aí foi aquela alemãozada toda, que era o Colégio Alemão, né? E chegando na fazenda, eu falei, o que eu vou fazer? E eu gostava de me mostrar, queria me mostrar pras moças, pras mulheres, pras garotas e tal. Falei, vamos fazer um churrasco. Agora, a gente não tinha carne. Era aquele alemão, tudo maluco, cada um mais maluco. Eu quero carne agora, porcaria. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vamos matar o touro. O touro conquistador. E tinha o administrador da cidade, eu falei. Eu me lembro até hoje direitinho. Seu Nilo, vamos matar o conquistador, que eu quero fazer um churrasco. O conquistador era um touro que meu pai tinha, que trouxe do Canadá um reprodutor fantástico, uma linhagem P.O., pura, de origem, fabulosa. Mandei matar o conquistador. Você não lembra do valor? Mas era algo... Algo descomunal, era muito caro. Matamos o coiso e começamos a comer. E o administrador ligou pro meu pai. Mas só uma pergunta, deu uma carne boa? Não. Porque pro touro não deve ter carne boa, é tudo multiculoso. Não, não foi mesmo. Aí ligaram pro seu pai, beleza, vai. E o administrador ligou pro meu pai, lá veio meu pai com a advogada do doutor Nato. Ele chegou lá, a gente naquela festa, e era churrasco, e era churrasco, e ela é uma ousada toda me mandando ver. Garoto. Meu pai chegou e falou, você está deserdado. Me lembro como se fosse hoje, você é partida. Ele já tá com sangue nos olhos. O meu melhor animal, ficou louco. Essa foi uma das histórias, além de outras, muitas. Não, mas tem outras que eu não quero que o meu pai conte, infelizmente. Pode ser pra um vídeo dois. Pai, muito obrigado por esse vídeo aqui. Só pra vocês terem uma noção do como é que era o meu passado. Incrível que eu pareço eu tive passado, né? Antes de mim, coisa louca. Tamo junto. Valeu, galera. Não esquece, se inscreve aqui. Se inscreve aqui, porque aqui é sempre histórias pra agregar, pra motivar vocês. Tamo junto sempre. Puxa aqui, pai. Tá bom.